Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um Mercado da Bola Vamos falar um pouquinho do Santos no vídeo de hoje, só que antes de começar esse vídeo, como de costume Só lembrando que se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no canal, deixa o seu like nesse vídeo Porque isso é muito importante, assim você ajuda o nosso crescimento aqui dentro do Youtube O nosso desenvolvimento aqui dentro do Youtube, e isso é muito importante pra gente Ativa o sininho das notificações também, porque assim você vai ficar por dentro de tudo que está rolando com o seu time no mundo do futebol Tudo que está rolando aí envolvendo o Mercado da Bola, vocês vão ficar ligados Então chega de enrolação, vamos começar logo esse vídeo, vamos falar um pouquinho do Santos Porque o Santos pode ter um desfalque muito importante depois dessa parada pra Copa América aí, mano Porque tem um jogador que está sendo especulado, está sendo observado pelo Besiktas da Turquia E trata-se de um jogador muito importante pra equipe do Santos, que é o Soteudo, mano O Soteudo foi contratado pela equipe do Santos há pouco tempo, né, como todo mundo sabe É uma das peças ali que o Sampaoli vem utilizando bastante na equipe E o Soteudo vem sendo observado aí nessa Copa América pelo time do Besiktas, né O Besiktas mandou alguns olheiros pra Copa América Pra estar observando alguns jogadores aqui no torneio das Américas aqui E o Soteudo tá nesse meio aí, o Soteudo tá envolvido aí nessas observações que esses olheiros do Besiktas estão fazendo E ele pode estar deixando o Santos depois da Copa América, mano Vai ser um pouquinho difícil dele sair, até porque ele chegou faz pouco tempo na equipe do Santos E ele é um jogador muito importante pra essa equipe, é um jogador muito importante pro Sampaoli Só que nada impede do Besiktas vir fazer uma boa oferta e o Santos balançar e aceitar, mano Todo mundo sabe que o Santos não tem esse negócio de ficar segurando os jogadores O Santos vai lá quando a proposta é boa, o Santos vende mesmo Então, o Soteudo aí tem esse pequeno... Essa pequena possibilidade dele tá saindo pra equipe do Besiktas, né, já na volta da Copa América E o Santos, caso isso aconteça, vai perder um grande jogador Um jogador que vem se destacando aí na equipe do Santos, no ataque do Santos O Soteudo, como todo mundo sabe aí, ele é um baixinho rápido, um baixinho que sabe jogar bola E a torcida do Santos tá meio que gostando do futebol dele Então eu acho que pro Santos vai ser uma grande perda se o Soteudo sair nesse momento, mano Porque a equipe vive um bom momento, tá em segundo colocado no Campeonato Brasileiro Tem grandes chances, sim, de brigar por título, por que não? Ultrapassar o Palmeiras e ser campeão O Santos tem, sim, grandes chances E se o Soteudo sair dessa equipe nesse momento, pode ser que a equipe balance um pouco, mano Tá certo que tem vários jogadores ali na frente que podem ajudar o Sampaoli, mano Tem um novo menino agora chegando da base, um centroavante Que também vai dar o que falar nessa equipe do Santos Pelo que falaram, pelo que estão falando aí, o menino joga muita bola Então é mais uma joia da base aí que o Santos vem revelando Só que se o Soteudo sair dessa equipe, como eu disse Vai ficar muito ruim pro Santos, porque o Santos vai perder um jogador de qualidade O Santos, como todo mundo sabe, não é aquela equipe que tem um elenco extraordinário Que nem tem um Palmeiras, por exemplo O Palmeiras tem duas equipes, o Santos é limitado Não tem tantos jogadores assim no seu elenco Então eu acho que pro Santos seria, sim, uma grande perda Essa saída do Soteudo para o Besiktas, mano Mas sim, há uma grande possibilidade dele ir jogar no Besiktas O representante do clube europeu já tem a missão de colher esses dados do Soteudo Para colher esses dados aí de alguns jogadores aqui que estão disputando a Copa América E o Santos pode sim perder esse jogador importantíssimo que é o Soteudo Depois da Copa América, mano Vamos ver o que vai acontecer depois que a Copa América acabar Se o Soteudo vai mesmo aceitar Se o Santos vai aceitar vender ele, né Porque no momento ele tá encaixadinho ali na equipe do Sampaoli E não tem o porquê dele sair, mano Não tem o porquê do Santos mandar ele embora Na minha opinião, no meu ponto de vista Perder o Soteudo nesse momento não seria tão legal pro Santos, né Seria legal pro Besiktas porque iria ganhar um jogador de qualidade Só que perder o Soteudo agora nesse momento pro Santos não seria tão legal Então na minha opinião, a direção do Santos deveria segurar o Soteudo Pelo menos até o final desse ano, mano Porque o Santos tem grande possibilidade sim De disputar o título do Campeonato Brasileiro, mano Tá em segundo colocado, como eu disse E tem grandes chances de brigar lá em cima Na cabeça do Campeonato Depois que o Campeonato Brasileiro retornar aí após a Copa América Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like Já se inscreve no canal se você for novo E não se esqueça de ativar o sininho das notificações Porque assim você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando Dentro do mercado da bola Um grande abraço a todos, sigam Deus e até o próximo vídeo